Antônia! Esse talento de vocês é isso que vai fazer com que vocês resolvam os problemas de vocês. E cerimônia agora com vocês, Antônia! Eu tenho força pra lutar, nada pode me parar. O médico, por favor. Noca! Vou cuidar você! Se eu tiver mais calminha... Eu sou adora pra isso que ela é o quê? Traíra do caralho. Vamos! Sabe quem foi o cara que foi lá e chegou no seu irmão? Foi eu! Eu tô grávida. Eu não posso rir, meu irmão, tô machucada! Pessoas como vocês têm que estar trabalhando, gente. Nunca vi coisa igual. Só basta agora a gente trabalhar direitinho. Oh, Antônia, brilha! Minha sou eu, Antônia, é você... Oh, Antônia, brilha, E qualquer umha includingha pode ser... Oh, oh, Antônia, brilha! Agora sou eu, Antônia, é você... Oh, oh, Antônia, brilha! E qualquer umha includingha pode ser... Oh, oh, Antônia, brilha! Viver, vencer, cantar Antônia... Amém